Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje no Psicologicamente Falando é a importância de cuidarmos das nossas emoções. Tal como falámos, na semana passada, a pandemia de COVID-19 trouxe desafios acrescidos e tem tido um impacto importante em termos de saúde mental. Por este motivo, torna-se urgente adotarmos ações preventivas, cuidarmos da nossa saúde mental e cuidarmos então das nossas emoções. O primeiro passo será então notar, tomar consciência acerca das minhas emoções. Da forma como eu sinto as coisas e efetivamente se eu tiver esta consciência, eu consigo lidar mais eficazmente com a minha emoção e consigo adotar e direcionar o meu comportamento para aquilo que eu considero útil de ser feito. Um segundo passo será aceitar com gentileza as minhas emoções. As emoções são naturais, elas sinalizam algo importante, mesmo aquelas que consideramos desagradáveis a sentir. Essas também surgem por um motivo. Ter emoções faz de nós simplesmente humanos e muitas vezes temos uma ideia errada que ter determinadas emoções faz de nós fracos ou máis pessoas. Mas o importante é direcionar o nosso comportamento para aquilo que consideramos útil e importante. É fundamental também, em momentos de sofrimento, direcionar-nos à autocompaixão. Disser-se assim mesmo que este é um momento difícil para mim, um momento de sofrimento e de facto é difícil sentir, por exemplo, esta tristeza. O sofrimento é então uma parte da vida. É normal, todos nós, todas as vidas têm sofrimento. Podem variar no motivo, na intensidade do mesmo, mas de facto é algo comum a todos os seres humanos. Pode direcionar a si próprio também algumas palavras, como por exemplo, que eu possa aceitar as minhas emoções, tal como elas são, que eu possa ser gentil comigo mesmo. E dizer-se a si mesmo o que diria um amigo seu, um amigo querido, para o reconfortar. Como por exemplo, sei que este é um momento difícil para ti, mas tal como tudo na vida, também este momento será passageiro. Dizer-lhe algo, por exemplo, estou aqui para ti. Este é um momento difícil, mas tenha certeza que vais conseguir ultrapassá-lo, como já ultrapassaste tantos outros na tua vida. Tenho orgulho em ti. É fundamental, em momentos de sofrimento, ter este sentido de humanidade comum, ao invés de sentir-se isolado no seu próprio sofrimento. Porque frequentemente, quando nos sentimos isolados no nosso sofrimento, apenas agrava a situação, sentimos-nos mais frustrados, mais angústia, mais desespero. E frequentemente também notamos que as pessoas, em momentos de sofrimento, ao invés de serem autocompassivas, são frequentemente autocríticas, criticam-se, e isso faz com que se sintam piores. E é útil, e utilizam também estratégias de evitamento, que frequentemente também agrava a situação. Por exemplo, refugiando-se no álcool, no consumo de drogas, ou mesmo no consumo excessivo de medicamentos. Muitos pacientes tomam a medicação para dormir a tarde toda, para dormirem o fim de semana todo, para evitarem, então, estar com determinadas emoções. E outros refugiam-se, por exemplo, nos jogos, na ingestão alimentar compulsiva. E entende-se porquê que as pessoas fazem isso. Porque num determinado momento, proporciona algum alívio, mas a longo prazo, só agrava o seu sofrimento. E não contribui de forma nenhuma para uma vida com mais sentido. E com mais significado. É imperioso, então, aprendermos outras formas de nos relacionarmos com os desafios da nossa mente, com os nossos eventos internos, como, por exemplo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e com as nossas memórias. Por hoje é tudo. O meu nome é Helena, e até para a semana, aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho. E até lá, já sabe, cuide-se com carinho. E até lá, já sabe, cuide-se com carinho. E até lá, já sabe, cuide-se com carinho.